Agora é oficial, não existe mais horário de verão no Brasil. O decreto foi assinado na manhã de hoje pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. Ele justificou a decisão dizendo que o horário de verão não trazia mais economia significativa de energia elétrica. E, além disso, o horário de verão mexia com o relógio biológico dos brasileiros, que agora, com o fim da medida, vão melhorar a produtividade no trabalho. Essas e outras informações você acompanha logo mais no Repórter Nacional, às seis da tarde. Até lá. O presidente Jair Bolsonaro hoje foi até o Ministério da Educação para uma reunião com o ministro da pasta, Abraham Weintraub. Lá ele se encontrou com a equipe do ministério e discutiram metas da pasta, principalmente na área de educação básica. O presidente disse que essas visitas, a partir de agora, serão comuns. A cada semana ele vai visitar o ministério aqui da Esplanada. O presidente também conversou com jornalistas sobre outros assuntos, como, é claro, reforma da Previdência. O número de pessoas com dengue disparou no país. 229 mil nas 11 primeiras semanas do ano. Um em cada três casos está no estado de São Paulo, que já registrou 53 mortes. A pior situação é em Bauru, onde mais de 12 mil pessoas já tiveram a doença neste ano. A principal explicação é a maior incidência do tipo 2, que pode provocar sintomas ainda mais graves. Olá! Na matéria de hoje, nós vamos mostrar o levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lugistas, que aponta que quase 9 milhões de brasileiros foram vítimas de fraudes financeiras nos últimos 12 meses. E a maioria dessas ocorrências está ligada à clonagem dos cartões de crédito. O aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, foi considerado o melhor do Brasil no primeiro trimestre deste ano. A pesquisa é realizada pela Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura e avalia a satisfação dos passageiros de 20 aeroportos do Brasil em itens como atendimento, check-in, inspeção de segurança e restituição de bagagem. Em segundo lugar está o Aeroporto Internacional de Curitiba-São José dos Pinhais e em terceiro o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Olá, amigo internauta! Hoje a nossa pauta é o futebol feminino na Rádio Nacional e na TV Brasil. A gente está aqui ao lado de Aline Pelegrino, ex-capitã da Seleção Brasileira, que agora é dirigente. Aline, é mais fácil ser dirigente ou jogadora de futebol? Sem dúvida nenhuma ser jogadora de futebol. A preocupação é ir treinar, é ir para o jogo, pensar no que aconteceu, mas você consegue dar uma relaxada. Fora de campo é muita responsabilidade, são muitas coisas, mas que eu tenho gostado de fazer bastante também. Acho que produz um resultado muito importante, que às vezes dentro de campo não. Você vai lá e joga e ganhou, aquilo tem um resultado, mas acho que esse trabalho fora pode dar um resultado maior e atingir muitas mulheres. Obrigado, Aline. Confira mais na Rádio Nacional e na TV Brasil, no estádio de hoje. Um abraço!